Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Essa semana nós tivemos a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do sacerdócio e vemos que Jesus, ele se enquadra perfeitamente nesse papel, porque ele é quem tem misericórdia de nós, que nos conhece e sabe as nossas dores. Também é misericordioso e por isso veio neste mundo, morreu para nos salvar e hoje ele faz essa ponte entre nós e Deus, porque ele sabe cada detalhe de nossa vida. Vimos também que Melquisedeque, ele representa Jesus de certa forma aqui na terra quando ele esteve presente, porque ele era rei e sacerdote, era um homem, mas foi utilizado por Deus, ou seja, representante de Deus aqui na terra. Vimos também que Jesus, ele sempre está disposto a nos perdoar e a fazer essa conciliação entre nós e o Senhor. Satanás, quando ele fez Adão e Eva pecar, ele queria causar a nossa destruição. No entanto, quando aceitamos Jesus como nosso salvador, como nosso sacerdote que intercede por nós, nós somos capazes através do seu sangue de ficarmos ainda mais pertinho de Deus, como se nós não tivéssemos nem pecado. Olha que maravilha que hoje eu e você decidamos estar perto desse Senhor, desse Jesus maravilhoso, desse nosso sacerdote incrível que veio aqui, derramou seu sangue e sofreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Não vamos desperdiçar essa oportunidade maravilhosa. O céu é uma escolha. Se você escolher hoje e está pertinho de Jesus por toda a eternidade, saiba que o seu livro já está sendo escrito no livro da vida. Aqui, no Desejado de Todas as Nações, páginas 25 e 27, Ellen White fala o seguinte, Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu filho, levando-a ao mais alto céu. É o filho do homem que partilha do trono do universo. É o filho do homem cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O eu sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, colocando a mão sobre ambos, aquele que é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Não se envergonha de nos chamar de irmãos. Em Cristo, a família da terra e a família do céu estão ligadas. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se encontra abrigado na humanidade e ela está envolvida no seio do infinito, amor. Amém! Que maravilha! Olha que promessas, que bênçãos maravilhosas! Hoje, eu e você temos essa oportunidade de aceitar Jesus como nosso salvador e ficar por toda a eternidade pertinho desse salvador maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor enviou teu filho amado para ser nosso sacerdote para interceder por nós e fazer ponte entre nós e o Senhor. Nos dê um coração íntegro, grato, sincero e capaz de buscar o Senhor todos os dias de nossas vidas para que quando o Senhor voltar, possamos estar contigo por toda a eternidade. Salva-nos e salva a nossa família. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém!